Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para mais uma cobertura, Filmecom 2023, edição de 10 anos, vai estar muito especial isso aqui, vem comigo! Fala pessoal, Thiago! Fala pessoal, Thiago! Fala pessoal, eu tive uma ideia, principalmente do Ivo, que é meu sócio aí na Filmecom, ele tinha a ideia de fazer um evento audiovisual, e eu fazia, na época eu tinha uma produtora de shows, então eu já tinha alguma experiência ali em produção de eventos. E a gente uniu os dois, acabei entrando na área Hoje eu estou bem envolvido também com a área de audiovisual Principalmente por causa da V-Makers e tudo mais Mas começou meio que dessa ideia O Ivo, eu conheci ele ainda nessa etapa que eu fazia shows Ele filmava e fotografava algumas das bandas que eu trazia E a gente se conectou ali, se conheceu E a partir daí evoluímos na jornada E a Filmicom é um evento anual Então quanto tempo já tem que começar todo o planejamento? Qual é o principal desafio de tudo isso aqui? Hoje é um evento anual A gente tem planos até de de repente voltar para ter duas edições por ano Porque em algum momento já houve Acho que em dois anos a gente fez duas edições A gente fez uma edição inclusive no Recife já Então a gente tem a intenção de levar para outras capitais também Que não só São Paulo São Paulo facilita muito para fazer Porque o mercado gira muito em torno daqui Cara, terminando uma edição a gente já começa a pensar na outra É algo bem rápido Essa edição aqui principalmente a gente meio que na semana seguinte da edição de 2022 A gente já sentou para alinhar Já fechou o espaço Foi nesse espaço aqui Então a gente fechou o espaço para fazer aqui mais uma vez E foi um trabalho ao longo de um ano É um projeto que a gente toca ainda como um projeto paralelo As nossas outras empresas aí Mas a ideia é crescer cada vez mais Esse ano como vocês podem ver aí Ou vão poder ver Que a gente ainda está na pré aqui Mas vai ser a nossa grande consolidação A gente vai colocar perto de 800 pessoas aí pela primeira vez E estamos bem felizes com isso E mais motivados ainda para continuar E crescer cada vez mais Bom, agora aqui com o Rafa Red de Marketing da Maxi Esse grupo que é responsável por toda Por trazer essa solução, né? De tecnologia completa para um evento aqui como esse Um evento muito especial de 10 anos de comemoração Rafa, conta um pouquinho para o pessoal que não conhece a Maxi ainda O que é a Maxi? O que ela vem aqui de trazer essa solução Para esse evento aqui? Legal, tipo Primeiro obrigado pelo espaço mais uma vez com a gente Aqui num grande evento como é a Filmicom 2023 Paxi, solução completa de tecnologia para eventos presenciais, híbridos e online A gente atende também publicidade, cinema, produção, audiovisual em geral E estar aqui na Filmicom 2023 Ainda mais nessa edição em que se comemora 10 anos de Filmicom Significa muito para a gente Aqui nós estamos atendendo a Filmicom como um cliente Fornecendo toda a tecnologia para o evento Para esse palco, que é o palco principal que vocês estão vendo aqui atrás Painel de LED, todo o sistema de som e também a iluminação Para criar um ambiente bem legal para a gente comemorar aí 10 anos de Filmicom E a grande novidade dessa edição, né Tim? Inclusive eu estou sabendo que você vai palestrar no palco Maxi A gente trouxe aqui em parceria com a Filmicom Um novo espaço com palestras ainda Que vão aprofundar um pouquinho mais em cada um dos assuntos Que serão debatidos aqui no palco principal E Rafa, só mais uma coisa Eu estou vendo o nível de profissionalismo de todo esse pessoal aqui da Maxi Montando tudo isso Isso aqui é o cotidiano de vocês Vocês fazem isso o tempo todo, todo dia Como é que é? É isso, né Tim? Maxi a gente faz em média 1.500 eventos por ano Fornecendo a solução completa de tecnologia Então pra gente não tem prazer maior do que a gente ver o sorriso A satisfação do nosso cliente Como está toda essa galera aqui da Filmicom Encantada com todo o processo de montagem Desse grande evento que começa daqui a pouquinho Não tem prazer maior do que a gente ver o sorriso Não tem prazer maior do que a gente ver o sorriso Cause we know better than to roll the dice So take this love and try to make it new You can't fight it when it feels so true You turn me crazy like no one else Cara, eu sempre falo que a gente está completando os 10 anos agora E a Filmicom começou a dar certo próximo dos 10 anos Então é uma caminhada, muito tempo de trabalho E é um evento que começou ali comigo e com o Felipe Na época que eu era frila E aí a gente se juntou O Felipe fazia show Eu fazia captação e edição na época E eu queria um lugar pra poder encontrar as pessoas Pra gente poder trocar ideia e tal E não tinha esse lugar E a gente foi construindo isso aos poucos A Filmicom até ali o sétimo ano Foi bem difícil assim A gente não tinha muito apoio de marca A gente basicamente pagava o evento com ingresso Então a gente tinha que vender ingresso Pra conseguir estruturar o evento E ficava rezando pra não tomar um preju E não tinha muito esse apoio das marcas Acho que depois da pandemia Que o digital ficou muito evidente Se você não está na internet Se você não faz vídeo Se você não apoia Se você não mostra a cara na internet Você está praticamente morto Na parte de marketing digital Então as empresas começaram a prestar atenção nisso Hoje em dia O público também Ele paga pra estar nos eventos Paga curso online O curso online explodiu Então as pessoas veem a importância E acho que também que a gente ficou muito tempo em casa A Filmicom tem o lema de networking Não se faz em casa Então é um dia pra você estar aqui Focado em fazer amigo Trocar ideia Falar de vídeo E não trabalhar Você tira ali dois dias Pra você trabalhar Então essa jornada aí De dez anos A gente está começando a colher agora Desde o ano passado A gente já teve uma edição Com mais estrutura E agora essa edição de dez anos A gente está muito feliz O recorde de público 700 pessoas aqui no teatro Um monte de marca 12 expositores Mais de 40 palestrantes A gente está muito contente E é nessa maravilha do stand da Maxx aqui Com essas maravilhosas câmeras de cinema Essas lentes Esse telão incrível aqui Que eu encerro esse vídeo Se você curte Conteúdos como esse Você gosta? Se inscreve no canal Curta esse vídeo E até o próximo